Uma moradora de Varginha, no sul de Minas, pegou um ladrão com a boca na botija dentro da casa da avó e ela não perdoou não, colocou o pilantra pra correr. A parte boa é que o bandido acabou preso pela polícia. Quem tem os detalhes pra mim é meu querido Sander Kelsen, que vai contar essa história. Primeiro o criminoso tentou arrombar a janela e depois a porta, até conseguir entrar na casa. Estas fotos mostram a confusão que ele deixou. Revirou tudo. Quartos, sala, armários. Ele até pegou uma bolsa pra levar os objetos de valor que foi encontrando pela frente. Já tava tudo pronto pra levar, só faltava um carreto mesmo pra levar tudo, praticamente tudo daqui de casa. O que o bandido não esperava. A moradora do local chegou bem no momento em que ele fazia farra e pegou o ladrão no flagra. E ela teve uma atitude, digamos, criativa. Ao perceber que o bandido fazia essa bagunça toda, o trancou dentro de casa. Sem ele perceber minha presença, consegui trancar ele pela janela, pela porta aqui da cozinha. Aí eu peguei e voltei, chamei a polícia. Depois que a moradora trancou o criminoso dentro da casa, ela chegou a pegar essa barra de ferro aqui, desse tamanho mesmo. Isso pra tentar se defender. Mas aí, o bandido, na verdade, conseguiu sair da casa por uma das janelas. E olha só onde ele passou. Nesse espaço aqui, nesse vão dessa tela e com o arame farpado bem aqui em cima. Segundo testemunhas, o criminoso fugiu por esta mata aqui. Mas olha, ele ficou bastante ferido. Este vizinho viu a cena e se não presenciasse isso, não acreditaria o que o bandido fez. Quando eu cheguei aqui no meu quintal, aí ele já ia lá pra baixo daquela árvore seca ali. Travessou o ribeirão, dali olhando. E atravessou, aí tem um amigo meu aqui em casa, falou, vou atrás. Conseguiram capturar. É, aí montou na moto, foi. Quando ele viu que a viatura vinha vindo, que ele deu de entrar numa casa, meu colega deu uma gravata nele, os homens chegam e prenderam. Na hora que você pegou a barra de ferro pra se defender, tentar se defender, o que que passa na cabeça, Saul? Passa que minha avó tava lá dentro. Então, na minha cabeça, passava só em preservar a minha avó, entendeu? Então, na hora, eu não pensei em mim, não pensei nos meus atos, pensei em nada. Eu só pensava na minha avó lá dentro. É, e aí, o que me causa uma certa estranheza, é que a segunda vez, em menos também de duas semanas, que a gente noticia pessoas de bem, do bem e de bem, que não estão suportando mais o escárnio de terem suas casas invadidas, seus estabelecimentos comerciais invadidos, né? Essa menina aí, essa jovem, partiu com a barra de ferro pra cima do cara e ele acabou sendo preso pela polícia. Agora, eu fico pensando, até quando ele vai ficar preso? Porque eternamente ele não vai, espero que ele não seja louco de voltar lá, que a polícia está em cima dele, está de olho nele, né? Mas parem pra pensar, Minas Gerais. Nossos populares, as pessoas que estão no dia a dia, o cidadão de bem, do bem, de bem, Láucinha, que não gosta muito do cidadão de bem, mas a pessoa do bem, ela já não está suportando mais a pressão, não. Porque ela está sentindo envergonhada de ser assaltada dessa maneira, né? O aumento em...